e aí beleza jfm canal e grupo online tudo certo bom aí de volta mas fazendo mais um vídeozinho para vocês aí e aí eu quero partilhar a os jogos que eu já tenho disponível agora no hd agora você vai conseguir um hd mais decente para jogar então vou estar mostrando esse vídeo os jogos que eu tenho disponível para jogar online e para jogar 5 player para gravar aí para vocês então deixe nos comentários depois ali qual os jogos desses que eu mostrar que vou estar disponível vocês gostariam de ver no canal aí de jogar junto de trocar ideia aí ou de ver eu me ferrando mesmo para vocês jogando esses jogos aí então valeu um abraço compartilhe o vídeo inscreva-se no canal aí deixa o joinha fale para o amigo para o coleguinha aí ou para quem quiser curtir o canal do Wii online aí eu sei que o Nintendo Switch está bombando mas mesmo aí meados de 2017 a gente está firme e forte no Nintendo Wii então bora lá para o Nintendo Wii então fala 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 galera do YouTube e aí beleza JF aí do canal e grupo Wii online tudo certo bom de uma acalmadinha aí para organizar algumas coisas mas uma dessas coisas que eu queria organizar para vocês tá aí olha um HD novo aí bastante jogos e dentre esses jogos aí alguns online outros não mas sem dúvida todos praticamente ótimos jogos então gostaria de estar jogando com vocês todos esses jogos aí ou a maioria que vocês decidirem jogar ou quiserem que eu jogue aí no canal a gente vai estar jogando junto aí ou pelo menos vai estar vai estar curtindo as gameplays filhos com esses conteúdos que eu tenho disponível no HD então são vários jogos aí um melhor do que o outro que a gente vai poder desfrutar junto então vamos aí um jogo que eu queria jogar com vocês aí fazer série se vocês quiser é o Metroid e esse aqui eu gosto bastante desse jogo aqui Aragon Quest é interessante eu tava jogando ele e agora eu consegui para o Gamecube e agora eu consegui ir para o Nintendo Wii esse aqui já tem vídeo no canal e esse aqui eu não sei se eu cheguei a jogar eu não me lembro se eu joguei esse Mario não sei se eu joguei o Mario Party mas o Metroid não é que eu tenho que montar mais perto ainda é o Mario Party 9 nossa tem Mario Kart nem se fala né todo dia mas eu queria jogar com o Metroid porque quem quiser que eu faça série eu vou poder fazer série esse jogo pessoal aí tem gente que não gosta de jogos de dança né eu particularmente até gosto às vezes jogar é divertido aproveitar o movimento do Wii aí ó Monster Hunter 3 aí um jogo eu nunca nunca virei esse jogo eu já cheguei a jogar eu venho apresentando esse série para o canal Ah alguns joguinhos aí de esportes vou levar aqui Naruto 3 aí muito bom Obscuro eu lembro que eu joguei esse jogo no Play 2 eu conheci dois no Wii eu não cheguei a jogar ele ainda mas pretendo jogar no Wii porque eu não virei ele no Play 2 então já que tá agora disponível no Wii vou tentar virar no Wii sem falar que é um dos melhores RPG que eu já joguei a Andorra Andorra e Tower muito muito bom cara esse joguinho aqui ó esses dois aqui se não me engano eu vi eles em desenho o desenho Cartoon Network algum deles eu vi os dois eu vi não sei mas eu fui jogar esses dias assim meio só para dar uma olhada muito divertido sabe vale a pena então eu acho que eu vou trazer gameplay também para o canal aí desse jogo Planes aviões aí da Disney o Nintendo Wii o que eu mais gostei nesse jogo a mecânica do jogo é boa né por ser avião usar o recurso do Wii só que o jogo é dublado em português né então muito bom né o jogo é totalmente dublado é dublado com legenda também né ai Pokémon Battle Revolution muito bom Project Zero 2 aí acho que tem vídeo no canal nesse Fatal Prêmio ainda vai ter Resident Shaver aí art 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 pois é isso aí mais um repeat Scooby Doo tem uma inscrita que me comentou sobre Scooby Doo que ficou trancado em uma parte aí então também o jogo que eu quero jogar esse jogo eu quero fazer a série dele então assim ele não tem eu acho dois ele não tem ele não tem todos para o Wii então vai ser o seguinte quem acompanha o canal aí o Wii Online vai ver a série do Sniper Elite o 1 será no Nintendo Wii o 2 será no Nintendo Wii U que tem no 2 e o 3 e o 4 então vai ser no outro canal lá Gaming dos Pampas vou deixar na descrição do vídeo aí o outro canal Gaming dos Pampas se inscreva lá que você está inscrito aqui no canal do Wii Online e não curte só o Nintendo também curte de tudo como eu lá o outro canal eu só não quis misturar as coisas mas no canal tem games diferenciados aí de tudo quanto é plataforma um pouco mais voltado para PC então dá uma olhadinha lá também no carrasco vai ter bastante programatina então depois do 2 do 3 em diante será então um PC ou algum outro console onde tinha disponível tem até o 4 se não me engano já o Sniper Elite é muito bom muito bom mesmo alguns Sonics Tatsum Tatsumoto vs Capul no Odessa e as Parties um dos melhores jogos de luta que eu já joguei é bom em tudo gráfico Spider-Man ah, eu não gosto muito de Spider-Man cara, mas eu não cheguei a jogar outro item vou experimentar um dia desse mais um jogo de dança Black and Peace Black and Peace Hip Hop Dance Sparings The Last Story esse RPG ele funciona online via servidor Wigwin Feef então assim se você joga gosta de RPG e quer jogar online já comenta aí no vídeo deixa o seu comentário no vídeo como é que faz para jogar quem vai porque eu pretendo montar uma turma para jogar online isso aqui eu tenho porque os servidores estão funcionando e sabe que RPG não tem não tem fim não tem limite pode jogar a vida toda enquanto o jogo estiver funcionando online pode estar jogando novas batalhas nada é igual sempre tem a mesma coisa pode ser diferente então vale muito a pena quem não conhece o jogo vale a pena jogar o single player também mas um ganho aí é que está funcionando online via servidor Wigwin Feef não pode o pessoal lá tem uma velha não pode faltar Zelda no console da Nintendo não tem desvantagem que o pessoal comenta aí essa geração de hoje o pessoal fala eu sou sonista eu sou cachista eu sou eu sou sonista daí tu pergunta tu virou quantos o The Force tu jogou algum outro jogo exclusivo aí tu virou da Sony não, não esses aí eu não joguei eu joguei FIFA eu joguei PES e Calvo Duty foda-se então tu não é sonista a gente fica falando mal na Nintendo fica falando mal ah a Nintendo só vive de coisas então tu não é um sonista também ou tu não é um cachista fica só de Forza e de outras coisas tu joga só os jogos não joga o Forza não joga no Xbox nem tem muito exclusivo no Xbox ou fácil de falar mas aí se tu não pode se dizer que tu é o cara se tu nunca tu né do console ah eu sou batendo o peito lá pela e criticar os outros se tu tu nem joga da tua própria bandeira que tu apoia aí da empresa porque fanboys apoiam a empresa eles não estão nem aí pro jogo eles apoiam a empresa daí eu acho que eu prefiro né sem comentários a fanboys assim o pessoal que é ridículo né que fica brigando por gráfico brigando por tudo e eles simplesmente não se divertem o foco deles é brigar defender uma coisa que eles nem sabem direito de que que é ou como é que tá funcionando né então vai ser interessante até aí sobre um canal o cara falando com o ex-anduista o cara diz que é sonista diz que é cachista mas só joga jogo de turnipar e jogos multi-plataforma que tu pode jogar lá no outro console pode jogar no PC tem alguns jogos que tu joga até nos consoles da Nintendo também com multi-plataforma né mas aí diz que ele é sonista ou diz que ele é cachista né então tá por aqui esse tipo de gente mas então assim né voltando ao foco né não pode faltar Zelda eu quero virar esse aqui que eu não virei esse aqui acho que eu já virei mas eu vou virar de novo mas a gente isso aqui né tô virando o Zelda do Wii U eu quero virar de novo o Breath of the Wii U que sim que eu quero que eu tenha o que eu tenho mas eu quero Zelda e Zelda né que é todo o sandbox não tem se não me engano tava abrassonando online cara e esse como faz isso aí o 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 E o multiplayer local, ele é bem legal, legal mesmo. E o Spider Cell. Joguei bem legal, cara. Eu joguei no PC essa versão. Não sei se eu ia diferenciar, vou experimentar pra ver. Eu joguei no PC e eu gostei muito. Ah, eu joguei Skateson, pode faltar também. Gosto muito forte. Pony Halford. Pony Halford. Eu não joguei esse aqui. Eu vi que no Gameplay que eu já vi, ele é bem legal de jogar, mas... Me quer um pouco de agilidade, parece. Ah, um dos jogos que me fez gostar do Nintendo Wii... Porque, como já falei em outros vídeos, eu não tive o Nintendo Wii na sua época de ouro, sabe? Então, não... E vou ser bem sincero pra vocês, eu tinha... Por isso que eu não... Não é que eu não tolero, né? Ah, eu não suporto mais essa gente que fica falando da Nintendo... De alguém... Mas eu já tive essa mentalidade também. Na fase de Play 2 e tudo, né? Ah, eu não vou... Os consoles da Nintendo sempre foram caros, né? E o do Sony foi barato. O cara da pirataria, barateou, né? O cara não tinha pra comer, mas ele tinha no Play 2. Então... Já é um Nintendo Wii... Principalmente, em qualquer época, o Nintendo sempre foi caro, né? Independente de qual console e qual época foi lançado. E daí eu tinha essa mentalidade, assim, de... Ah... E aí que tá, ó... Por isso que eu não gosto. E eu nem sabia como é que era. Se tinha todos esses jogos bacanas aqui, tinha. Tem jogos... Hardcore também aqui no Nintendo Wii. Mas eu tinha essa mentalidade, igual essa gente tinha até aí. Ainda tem até hoje. Muito forte hoje nessa gurizada que não sabe se divertir. Mas o jogo de tênis foi o que me trouxe pro Nintendo Wii. O jogo de tênis. Porque... Nossa, os... E isso no esportes, né? Só os bonequinhos aqueles lá. Porque é divertido, cara. Divertido jogar tênis demais, demais. Uma ou duas pessoas jogarem contra a máquina, jogar online, jogar... Um contra o outro. É divertido, sabe? E... E é isso aí. É... Depois do Super Nintendo e do Play 2... No Play 2 já começou a morrer um pouco o divertimento. Pode ser verdade. A última das coisas no Play 2 que me fizeram assim... Divertir foi o Fort Feet Underground. Nos futebol não mudou nada desde lá. Desde o Play 1 até agora. Não mudou nada. Não é ainda gráfico. Meu, pra mim... Só que é viciado em futebol ali. Que joga... Desde mesmo, joga bastante. Tem muita diferença em mecânico e essas coisas assim. Foi aprimorado. Mas é a mesma coisa. Então... Né? E o TN me chama muito a atenção pelo fato de jogar com... No remote, né? Movimento assim. Foi muito legal. E daí fui experimentando os outros jogos, né? Porque assim também, ó. O povo que do Sony e CKX... Ah, mas o PS3 tem o Movie. Ah, o Xbox 360 e o One tem o Kinect. Que que é isso? É um trambolho, cara. Porque ao meu ver... Não sei se vocês vão concordar. Minha opinião, né? Não só o contando da verdade. Mas o único videogame que tem sensor de movimento de verdade é o Nintendo Wii. O videogame é um sensor de movimento, né? Não videogame. Mas o videogame tem o controle principal de movimento. Então todos os jogos, tudo que é, é com movimento. Não tem a opção de botar um controle clássico, uma coisa, pra tu ter uma experiência igual aos outros videogames. Mas ele não é um jogame igual aos outros. E eu sinto muito, mas a Sony e a Microsoft recusaram a ideia do Wii Remote e depois tiveram as pressas de fazer aquela kinglieria todas. Que tem dois, três jogos só. Ah, mas só pra dizer que eles têm também. Mas não é a mesma coisa, assim. Tu entende? O Nintendo Wii é o console que tem um controle de movimento padrão. E o... a Sony e o... e o... e a Microsoft tem uma gambiarra lá que serve pra B2 de coisas. Não é pra tudo. É um acessório. O Nintendo Wii é um controle de movimento. Os outros aparelhos tem um acessório de movimento que serve pra jogar alguns jogos. E ninguém joga. Ninguém joga aquela bosta. Todo mundo como o Kinect e troca por jogos. E o Move o pessoal tá dando aí nos... nos bricos, né? Então... Me desculpe, mas o único videogame que eu acho de movimento da Nintendo Wii. Então, isso me atraiu todo mundo. Não tem isso nos outros videogames. Isso me atraiu. Eu gostei. Depois que você jogava os jogos FPS com armor. Usando as arminhas com... Adaptado com os... Nons de Icon. Já era no Nintendo Wii Remote. E o Nintendo Wii. Então... Não foi exatamente esse jogo, né? Mas... Os jogos de jogo de tempo foi um dos motivos que me fez... Conhecer bem o Nintendo Wii. Entender que... Que foi... Me fez me divertir de novo. E até hoje eu me divirto com o Nintendo Wii. Tanto é que eu criei esse canal. Tudo... Olha... Tudo... Tudo veio daqui, né? Toy Story, cara. Eu gosto muito desse joguinho. Particularmente... Gosto muito bem. Esse aqui é o outro planejamento pessoal. Do UFC Trainer. Pra quem quer fazer exercício, né gente? Olha... E quer pegar pesado esse aqui. Cara... Vale a pena. Vale a pena mesmo. A gente paga horrores na academia. E... Só gasta dinheiro. E isso aqui... Se tu cuidar da alimentação. E seguir esse treinamento aqui. Muito, muito bom. Vai valer a pena. Tem o Mario Kart Wii. Já pateado. Já alterado. Com as pistas. Algumas coisas ali. Tem pra baixar também. Já prontinho assim. E agora... Chegando as minhas paixões. Carro. Deutch. Black Ops. Gosto muito dos jogos. Eu gosto de FPS. Meio que no geral. 007. O modo de história é bom. Eu gostei. Tem gente que não concorda comigo. Não gostou. Mas... É bom. E... Funciona online. É um multiplayer também. Muito legal. Esse eu não joguei ainda. Botei no HD. Já tinha ali. Mas não joguei ainda. A versão exclusiva de Reno. Eu não joguei. Vamos ver. Se vocês quiserem. Eu posso aparecer para o canal. Grand Slam Tennis. Esse jogo aí. Da Electronic Arts. É muito bom. Vou tampar aqui. É porque... Tudo que aparece no Electronic Arts. Eles cortam. Ele pega e... Ele pega online. O jogo funciona online. Direitinho. Então... Servidor original. Se tem o jogo. A ISO. Qualquer. Pode jogar online. Ninguém quiser. Porque o jogo está funcionando. Online. Muito bom. Vai no jogo deles aí. Que vale a pena jogar. Esse aqui. É um jogo de luta. Que eu já joguei. É o... Qual é o nome? Específico. Red Gear. Eu não sei como é que se pronuncia. É um jogo de luta. Eu já joguei em outros consoles. É um jogo muito bom. Eu queria jogar no EA. Para ver se realmente. SEGA é a mesma linha dos outros jogos. Iron Man. Eu joguei isso aqui. No Play 2. Isso aqui eu lembro. Da SEGA. Grande SEGA. Não sei se eu vou jogar. O jogo não me chamou muita atenção. Aquele tempo. Não sei se vai me chamar hoje. E aqui mais um clássico. Metal Slug. Versão de Nintendo Wii. Esse jogo que eu via. Jogar no Play. Não me chamava muita atenção. Mas é bem. Eu fui jogar também. Esse tempinho aqui. É bem divertido. Nossa. O jogo é muito bom. Muito bom. É o que todo mundo diz. É o que eu não tinha conhecido. Super Mario Bros. Wii. É... Mágen. É mágen. Não tem. Não tem desvantagem. Mais um jogo aí. Da Street Art. Sem me tampar aqui. Unifor Speed. Montreal. Mas na verdade. É o Unifor Speed. Nitrate. Mais conhecido. Cara. Simplesmente no Android. Jogos de carro que eu joguei. O gráfico é bonito. Luído. Mas pelo gráfico. É a mecânica. Tu joga de tudo. De qualquer forma. Com o controle. É divertido. O jogo que tem uma sensação boa. De velocidade. E... É diversão. Sabe? Te faz realmente... É... Se você divertir. E o multiplayer local. Também. É bem legal mesmo. Vale a pena. Se você não conhece esse jogo aí. Vale a pena jogar. É... Rion in Origins. Esse joguinho aqui eu tenho. Eu gosto de tanto. Acho que eu tenho tudo quanto é console. Eu tenho. Ultima gameplay no canal. Não sei se ainda tem. Se não tem. Acho que vou botar de novo. Apesar de ser um jogo que eu jogo bastante. Não gravei mais nada dele. Acho que eu tirei do time no canal. Vou dar uma olhada lá. Mas olha muito. Até que tem ele. Original. Tem original também. Tem original na Steam também. É muito bom. É divertido. Se eu gosto de jogar. Porque é um jogo que tu. Ah! Está sem nada para fazer ali. Quer passar tempo ali. Tu joga esse joguinho. Ele é bem divertido mesmo. Ele é um jogo bem casual. De qualquer forma. E divertido. E aqui uns melhores Sonics. Que eu já conheci. Dentro do meu gosto pessoal. É o melhor Sonics que eu acho ali. Sonics Color. Muito bom. E o jogo mais vendido do Nintendo Wii. Mi Sports. Um jogo mais vendido da história. Porque. Se for vendido. Cada um dos bans. Todo Wii vinha com bano. Não vinha com bano. Tem uns que vinha com bano. Mas que não vinha com bano. Vinha com esse jogo. Muito. Ah! Mas esse jogo. Faz conta. Porque esse jogo. Não é da Nintendo. Eu acho. Não sei se não é da Nintendo. Ela deve ser. Não é uma. Como eu vou dizer. Não é uma. Uma coisa exclusiva. Da Nintendo. Acho que isso é. Alguém que fez para a Nintendo. Mas independente. Ele se vendeu. Mais de 115 milhões. De unidades de Wii. Então. De um jogo. Mas. A Nintendo. A gente. De um jogo. De um jogo. De um jogo. Muito. A gente. A gente. A primeira coisa do Mario é o Mario Galaxy e o Galaxy 2, depois do Mario 64, o Nintendo sempre está funcionando com o Mario, de tempos em tempos. Vamos ver como é que vai ser o novo Mario do Switch no lançamento, Super Mario Odisseia, mas muito bom o Mario Galaxy, depois do Mario 64, foi uma evolução grande para esse Mario, e agora a gente tem nova unidade, foi o Mario B que teve bastante sucesso no Nintendo Wii, mas vamos ver agora um Mario novo, um documento novo, um mundo aberto no Switch. Quem gosta de luta, os Super Mario Bros. estão online também, se você quiser jogar, é só estar jogando aí no nosso grupo online, deixa a gente jogando lá, então, eu quero marcar uma parte do vídeo, mas não tem gameplay de jogo no canal, mas eu te pedi e posso até fazer. Esse jogo tem gameplay no canal, mas assim, um pedacinho, eu acho que vale a pena gravar de novo, mas não pegar, se continuar, porque é muito bom, é House of the Overkill, muito bom, ele vem aqui por trás e sossega, sempre a sossega fazendo jogos bom. É um joguinho que vale a pena, é bem divertido mesmo, bem casual, bem estilo primeiro, mas achei muito legal. Quem é das antigas, conhece, né? Abba, muito bom. Super Mario Bros. Wii? Não joguei esse jogo, acho que essa versão não joguei pelo menos. Esse RPG aqui, Ark Rising Fantasy, esse é muito novo, é um jogo mesmo. Um estilo de traços, de desenho, de arte ali, que me chama muita atenção mesmo. E o jogo em si é bom, não só a parte gráfica do jogo. Battle Chaz, aí ó. Partido de Xadrez aqui. Alguém me comentou, não sei se é esse jogo, que tinha um jogo semelhante de Xadrez de Wii que tava funcionando online. Se alguém souber, aí, por favor, comente. Tenho certeza. Bem, 10 aí, acho que não sei porque tem esse jogo, é horrível, mas eu não gosto. E Resident Evil 0. Esse jogo eu quero virar, mas eu quero virar o do GameCube, a versão do GameCube. Apesar que a do Nintendo Wii é a mesma, mas quero virar aqui. Tem que entrar no GameCube, então quero virar no GameCube mesmo. Survival... um jogo bem interessante. Achei duas versões aqui. Um jogo bom, só que eu achei um pouco difícil no começo. Eu joguei lá no começo do Wii, um pouquinho, mas me afavorei, não tinha controle de dançar por algum tempo ainda. Nossa, me afavorei tanto nesse tipo. Mas depois eu achei meio ativo. Depois eu vim jogar agora, há pouco tempo aí, eu achei fácil usar então, para tomar a experiência. Mas achei meio repetitivo o jogo, assim. Achei que teria uma coisa mais de desempenho, mas uma coisa mais de sobrevivência mesmo, como diz o nome, mas não... não é tudo isso, seria só matando cachorro e bicho adicionando assim, não dá um... Eu acho que não sei, mas talvez eu jogue de novo. E aqui, as pérolas... uma cadeira... Call of Duty Modern War... É isso, ou não é o Reflex como a gente conhece, mais conhecido como Reflex. E o MW3, o nosso tão aclamado aí, MW3 que a gente joga online todo santo dia. Mais um Call of Duty... E esse não funcionou online, mas o outro servidor que era responsável não era o Action League. Aí o Crash, quem gosta do Crash, do Play 2 e do Play 1, ele tá no Wii também. Bem legal, eu joguei. Desculpa, tô com o sono. Bem legal esse Crash aí, vale a pena. Esse Capital América eu vou ter que tirar o HD, porque eu não recomendo, porque é uma... Eu não gosto. Mas... Quem joga aí Splatoon... E a Fortes Indices do Splatoon saiu daqui, ó. The Block 1 e o 2. Ou seja, eu vou fazer uma gameplay, vou comentar e... Vou botar lado a lado com Splatoon, vocês vão ver que a diferença... A semelhança entre os jogos, tem muita semelhança, né? No... Na mecânica... As cores... É... Também no... Também no... Nosso objetivo do jogo, então... Eu acho que muito... Não é oficial isso, mas eu... Deixo a vocês... Analisar, né? Eu acho que... Mas é bem possível e tem... Bastante a ver... Com esse jogo, né? Mas tem fã de Splatoon... Vale a pena conferir. Dead Space aí, muito bom jogo, hein? Dead Space, jogo de terror. Vale a pena jogar cada segundo esse jogo ali. Epic Nickels de Disney Infinity. Esses jogos... Eu não... Não é que eu não goste muito, sabe? Eu não quis me aprofundar muito, mas esses jogos... É uma desfranquia forte, né? Se não me engano... A vida em ganha é muito dinheiro com essa tecnologia. Esse mundo da Disney... Os personagens e os mundos fantasiosos da Disney... Em Game 3. Dragon Ball... Revenge... Nossa, um bom online, hein? Fique ligado... Se você tem... Esse aqui dá um batalhão online aí pro pessoal. 50 em 6. Ótimo jogo esse aqui. Eu usava um pouco antes. Às vezes usei pra fazer corrida, interciso... Muito bom. Bom... E aí tem mais uma meia dúzia de jogos aí. Porrada de jogos. A gente pode estar jogando juntos ali. Tem alguns Legos... A Luz de Sin 10. Harvest noob. Esse aqui é o jogo dos Cowboys aí. Luz... Booms... Olha... Já tento trocar. Esse jogo daqui também é ótimo. Já tento trocar. O wildeld toys. O Battlefield eu já joguei também que não entendi muito a zebra cabeça. E esse jogo aqui é o... Two In Dreams. Esse é muito bom. Já fui até um pedaço e não gridei, mas tento guidar. Bom pessoal, acho que eu falei demais. Acho que por hoje era isso aí. Então valeu, um abraço, se você não é inscrito, inscreva-se no canal, compartilhe nosso canal, compartilhe esse vídeo, ative o sininho e a notificação para você saber notificar toda vez que a gente está fazendo um vídeo novo, então, fora isso, um abraço e até a próxima, valeu!